Meu bem, tá tão confuso o dia de ter Os dias passam, eu só rezo pra tudo se resolver Você ficou tão real, era tão especial Eu me sirei em você, eu me sirei em você Só pra não te entender Eu me sirei de cuidar, me esqueci de esperar Vem de me refazer, eu tô tentando entender Eu não posso mais falar Eu não me sinto uma pessoa boa, mas Eu não me encontro, só me perco e tanto faz Pedi as regras no papel que vou atrás De uma resposta que ninguém se importa Eu não me sinto uma pessoa boa, mas Eu não me encontro, só me perco e tanto faz Eu não me encontro, só me perco e tanto faz Eu não me encontro, só me perco e tanto faz Em todas Eu sei Que tá difícil pra você Eu também Mas saiba bem Eu não sou nada sem saber Se tudo tá bem Você entende agora Que o agora importa Que os caras seguem Que são cachucados em mim É foda, mas é assim Eu deixo isso caminhar Porque sem olhar pra lá Onde a história ficou Eu nem sei mais onde estou Desisto de mais valor Eu não me sinto uma pessoa boa Mas eu não me encontro, só me perco e tanto faz Eu não me encontro, só me perco e tanto faz Eu acho que você tem sim Como é que foi E como To say goodbye Say goodbye I say goodbye Say goodbye Goodbye Say goodbye Say goodbye I say goodbye Say goodbye I say goodbye I say goodbye I say goodbye Eu desabafei Eu desabafei E depois fiquei Caralho, se ela voltar atrás Eu vou achar que ela tá se aparecendo Que a atenção no estilo de fama Já diria a Tati que vai me barrar Mas é real É tipo uma estrela cadente assim Todo show Um momento iluminado Que vai preencher A minha vida Enche ela de razão de existência É tipo Você me fez Não dá pra viver sem Eu não sei uma pessoa boa Mas eu não me encontro, só me perco e tanto faz Perdi as regras num papel que vou atrás De uma resposta que ninguém se encontra Eu não me sinto uma pessoa boa Mas eu não me encontro, só me perco e tanto faz E não Mas eu sempre vai E eu sempre vai Mas eu sempre vai Mortиф a lua Eu sempre vai Música E eu sempre vai E eu sempre vai crovar Música Say goodbye! Say goodbye! Say goodbye! Say goodbye!